Olá pessoal, vamos ver o vídeo aqui na Rússia. Aqui é um salão chinês, olha. Esse minho é trabalhado aqui, esse salão. A gente já tá trabalhando. Mas acho que não voltou pra cá, não é? A outra foi trabalhar no salão, ele perde a penexistente, depois lá no dental. Outro barbie shop. É super modinho o barbie shop. Porém, o barbie shop agora não somente masculino não. Tem as crianças na escola. Não sei se é só na hora de recreio ou é... Não sei se é só na hora de ir pra cá. Não sei se é só na hora de ir pra cá. Então, tem uma área de aula diferente. Aqueles quadros que não estão ordenados. Tem uma área de aula diferente. 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 Aqui o barbie shop. Ou é só pra cá. Não são pessoas ou nãoeram sorpresa. O barbie shop. Olha o barbie shop e prod wounded brasileiros em casa. o jubão também. Enfim, ali o sabor latino. Aqui se a pessoa quiser uma garginha, aguado, galinha, chileta, frita, treinador, que é chamada aí, os pratos, pratos de comida equatoriana. Aqui tem um buru aqui, uma chonete. Vou puxar essa uma chonete nova, qualquer dúvida se puxar.